Atenção para o pronunciamento do técnico do Flamengo, Maurício Barbieri. Sabe da qualidade da equipe do Grêmio. Deixar o Grêmio se sentir confortável mesmo na sua casa. O Grêmio é uma equipe muito difícil de ser batida. Não deixar o Grêmio confortável no jogo. Grêmio, 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 Grêmio. Minha maior batida, vamos fazer! Em relação aos objetivos do Grêmio, nosso foco no momento é exclusivamente o Grêmio. Acho que muito da defesa do Grêmio passa pela quantidade de tempo que eles ficam com a bola. Grêmio, 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 Grêmio. Vamos dar espaços ao Grêmio para encontrar os espaços na equipe do Grêmio. Se tivesse que ter um favorito é o Grêmio, 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 Grêmio. Como você já deve ter percebido, o adversário do Flamengo é o Grêmio. Grêmio, 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 Grêmio. Quando entrarem em campo em Porto Alegre, Grêmio e Flamengo farão também história. Porque será o encontro que mais se repetiu na Copa do Brasil. Quartas de final. São duas grandes equipes e quem acompanhava assistiu um grande jogo. Daqui a pouco a gente mostra as escalações dos dois times e relembra os confrontos anteriores na Copa do Brasil com um convidado que participou dessa história. Não podemos perder, você não perca também não, hein? Na Globo, ao vivo na Globo. Às 9h45, não é isso? Depois do segundo sol. Pô, que tá maravilhosa essa novela. Não perca um capítulo. Eu também não, Atisson. Boa tarde pra você, Atisson, e você que tá assistindo ao Globo Esporte, que tá começando. Valeu pela chamada aí, garoto. Seguinte, hoje tem Flamengo e Grêmio, ao vivo na Globo, depois de segundo sol. Esse é o primeiro duelo das quartas de final da Copa do Brasil. Meu Deus do céu, que jogo. Escalação do Flamengo pra você. Diego Alves, deve ser o goleiro, claro. Aí vem Rodinei, Hever, Léo Duarte e Renê ali na zaga. Cuejar é o primeiro homem do meio campo. Aí pra frente o pessoal muda de posição toda hora, né? Everton Ribeiro, Diego, Paquetá e Marlos Moreno. E Uribe como a referência lá de centroavante. O peruano Guerreiro nem viajou, tá com dores na coxa. Mas o contrato dele termina dia 10. A renovação tá meio travada. Domingo contra o Sport pode ter sido o último jogo dele pelo Flamengo, né? No último domingo. Vitinho deve estar no banco, deve entrar aí no segundo tempo nesse jogo contra o Grêmio. Aí do lado do Grêmio, o Everton, que tem sido um dos principais jogadores do time nesse ano, quase ficou fora do jogo, porque ele tava com uma conjuntivite na semana passada, mas conseguiu se recuperar a tempo. Tá à disposição do técnico Renato Gaúcho. Tá jogando muito, Everton. Provável escalação do Grêmio, então, pra você. Marcelo Groi, goleirão, né? Aí tem o Léo Moura na lateral direita, Jeromel Kahneman, Bruno Cortez, Maicon Cícero, Ramiro, Luan, que joga a beça, Everton também. E o André deve ser a referência, tá brigando pela posição com o Jael. O Grêmio tá com o time completo, todos os titulares à disposição. O goleiro Marcelo Groi falou sobre isso. A gente sabe que jogo desse porte é decidido nos detalhes, então, às vezes, uma mudança, uma situação ali, uma mudança tática, alguma situação de troca de jogador, às vezes, faz muita diferença. O Flamengo ainda não anunciou oficialmente, mas o volante Pires já tá aqui no Rio de Janeiro, ele é paraguaio, tava no San Lorenzo da Argentina, tem 24 anos, deve assinar com o Flamengo aí por quatro temporadas. Seja bem-vindo, Pires. Vai ao seguinte, você lembra do Atirson, né? Grande Atirson, ex-jogador do Flamengo, já enfrentou o Grêmio na Copa do Brasil, já comemorou, já sofreu também. Quando entrarem em campo em Porto Alegre, Grêmio e Flamengo farão também história, porque será o confronto que mais se repetiu na Copa do Brasil. E quem viveu muitos capítulos dentro de campo foi a Atirson. Grandes histórias, grandes momentos. O Jornal da Manhã é a chance do gol! Gol! Até hoje foram 12 jogos, 6 mata-matas entre os clubes. E há maneiras diferentes de enxergar o confronto. Copo meio vazio, o Grêmio se classificou mais vezes. Copo meio cheio, o Flamengo venceu mais jogos. Hoje na Arena será o início do sétimo duelo. A primeira vez foi logo na primeira edição da Copa do Brasil, em 89. E foi lá o maior placar. 6 a 1 para o Grêmio. O tricolor gaúcho também passou pelo Flamengo em outras duas semifinais, em 93 e em 95. Nas outras três vezes em que se encontraram, Atirson esteve presente. Nas duas, o Flamengo venceu o primeiro jogo em Porto Alegre. Por onde o duelo começará dessa vez? O primeiro jogo do mata-mata é o fundamental. Para que você consiga ou recuperar ou conseguir a vantagem logo no primeiro jogo. Para Atirson, o equilíbrio entre os setores do Flamengo atual é a chave para um bom resultado hoje. O Flamengo hoje está com uma defesa consistente. O Diego, o goleiro, ele tem passado uma confiança muito grande. Do meio para frente é um futebol alegre, é um futebol rápido. O Paquetá vem em uma crescente muito boa. Mas Atirson guarda uma frustração. Eu trocaria essas duas vitórias pelo título. Na final da Copa do Brasil de 97. Um jogo de uma qualidade incrível. Jogadores já consagrados. Paulo Nunes de um lado, Romário do outro, Sávio. Hoje vai ser difícil, segura! Empate sem gols no Sul, decisão no Maracanã. O Grêmio vencia 1 a 0. Lúcio empatou. E o Romário logo depois, ele fez o segundo gol virando o jogo. E a gente, pô, agora nós vamos ser campeões, né? Você decidiu com aquela taça na mão? Me vi com a taça na mão. E aí, depois que o Romário fez o gol, a torcida tinha aquele canto, é, eu tô maluco, é, eu tô... E, né, um placar mostrando aquilo e a gente ficava, né, feliz e doido que acabasse o jogo. Bastia mais um pouquinho de jogo ainda. E o Grêmio empatou no fim e ficou com o título. Tem que atuar o Grêmio, é o Grêmio campeão de novo. O Grêmio é campeão, o Grêmio é demais. Ah, eu sou gaúcho! Dessa vez, o torcedor Atilson quer um outro final. Eu vou torcer para que o Flamengo consiga a vitória, passe por cima do Grêmio e consiga esse título da Copa do Brasil. Torço para que se encaminhe a esse, dessa forma, né? Para que eu fico feliz, não só eu, mas como todo rubro negro, fico feliz aí nesse capítulo final aí desses dois jogos. Tá bonito. Belo filme, hein? Vai ser legal. Não podemos perder. Você não perca também não, hein? E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí